Yeah, BD, BV Mano de novo, mano a pau, mano a pau Martini, we get my cat, we get my shadow And no man lá de mano, pô, um baby do lado DBB, we make up, baby, baby, machado No me can, we did it over And back and down, primeiro pack Ela me mamou, segundo pack Nós, nós dois transou, terceiro pack Ela quase gozou, no quarto pack Quando o primeiro beck já tava fluindo No segundo beck tava acontecendo Quando fervindo já tava fudendo Tava metendo, tava fudendo, tava metendo Tava fudendo, tava metendo Tava fudendo, tava metendo Tava fudendo, tava metendo Tava fudendo Quando o primeiro beck já tava fluindo No segundo beck tava acontecendo Quando foi vindo já tava fudendo Tava metendo, tava fudendo Ela gosta dos caras que é divertido Que faz maluquice pra ela dar risada Fuma rachis de pae, entra no clima Doenta na brisa, ficava corrigida Aí do nada, é não Daquela, senta na vara Tenta na, tenta na, tenta na vara Tenta na, tenta na, tenta na vara Aí do nada, é não Daquela, senta na vara Tenta na, tenta na, tenta na Tenta na... Tenta na, tenta na Oh, DJ Oh, DJ